Oi, tudo bem? Como é que você tá? Então, hoje eu vou compartilhar contigo uma técnica que eu chamo de 777. Essa técnica eu utilizo muito nas mentorias que eu faço, nas aulas com os meus alunos. E foi uma técnica que eu utilizei. Eu utilizei muito no meu início. E muito me ajudou. Tá, mas ajudou no quê, né? Assim, ó. Uma das perguntas que eu recebo muito, e que era uma pergunta que eu me fazia constantemente, é a seguinte. Como eu vou deixar de pensar naquilo que eu não quero, que está me prejudicando, e começar a pensar naquilo que eu quero e que eu gostaria pra minha vida, né? Como eu vou deixar de pensar naquilo que eu não quero e que está prejudicando a minha vida, sendo que o que está prejudicando a minha vida no momento é a escassez financeira, é o relacionamento tá um pouquinho complicado, a minha saúde tá um pouquinho complicada, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Olha só, eu entendo você, tá? A primeira coisa que eu quero que você se atente é pra isso. Você não é a única pessoa passando por dificuldades no mundo. É uma das coisas que eu posso dizer que é um desafio de colocar na cabeça dos alunos, das pessoas que entram em contato comigo, é que elas não estão sozinhas no mundo. As dificuldades que essas pessoas têm e que eu tinha, milhares de outras pessoas também têm. Então é importante que você se atente a isso. Você não é a única pessoa que está passando por dificuldades. Então agora eu vou te mostrar uma técnica muito interessante, que é a técnica do 777, pra você usar na sua vida, e você vai ver que, se você aplicar isso, novos pensamentos vão começar a surgir, novas oportunidades irão surgir. Por quê? Porque os seus olhos não vão estar mais voltados pra aquilo que está te prejudicando, ou pra aquilo que a sua consciência atual está acostumada a ver. Então você vai enxergar com outros olhos e você vai ouvir com outros ouvidos. É isso que eu estou te propondo a partir deste vídeo. Tá certo? Vale colocar aqui, né? Eu estou dirigindo um super insegurança, estou com o meu cinto aqui de segurança. Eu estou conversando com você da mesma forma como se eu estivesse conversando com a minha esposa, se estivesse do meu lado, conforme eu sempre converso com ela. Então fica tranquilo, tá? Pois não vai me prejudicar. Fazer esse vídeo aqui pra você não vai me prejudicar. Pelo contrário, isso vai me deixar muito feliz. Poder aproveitar esse tempo ao seu favor, tá bom? Então vamos lá. A técnica do 777 consiste em 7 pensamentos, 7 decisões, 7 minutos por dia. Ou melhor, 7 minutos pra dedicar em cima desses 7 pensamentos e dessas 7 decisões. Como assim? Se está difícil, se está sendo um desafio muito grande pra você deixar de pensar naquilo que você não quer, é porque isso está fazendo parte de você. Então, obviamente, da mesma forma em que se você quer limpar um copo, eu vou dar o exemplo do copo sujo aqui. Se você pegar um copo que tem... Por exemplo, se tem café dentro do copo, né? Se você colocar na torneira, embaixo da torneira, aquela água limpa da torneira vai começar a cair dentro do copo, certo? Vai começar a cair dentro do copo e aos poucos, aquela água suja do café ela vai... Por pressão, ela vai saindo. E vai chegar um ponto em que dentro desse copo que antes tinha café, que estava sujo, né? De café, ele vai limpar. É a mesma história daquela frase conhecida. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é mesmo? Então, essa técnica consiste nisso. Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte. você vai pegar um caderno que você vai dedicar apenas para isso, certo? Apenas para isso. Na primeira folha, você vai escrever sete pensamentos claros, precisos e exatos sobre o que realmente você quer. E é aqui que a gente entra naqueles três objetivos, né? O objetivo tipo A, tipo B e tipo C. Eu vou falar aqui só sobre o objetivo tipo C, que é aquilo que realmente você quer. É um objetivo que você não sabe como você vai chegar até ele, mas você quer ele, tá? Então, você não vai se importar com o como. Os objetivos tipo A e tipo B são objetivos que você sabe como chegar lá. São objetivos ou que se você quisesse, você chegaria, entendeu? Ou que você sabe como chegar lá. Então, são objetivos rasos. objetivos não te fazem pensar grande. Se você quiser, você chega lá, pô. Então, o que eu quero que você trabalhe aqui no 777 é objetivos do tipo C. Objetivos que realmente você quer. Você não sabe como vai chegar lá. Ainda você não sabe. Mas a partir deste exercício, dessa técnica, você vai encontrar formas. É aí que a mágica começa a acontecer. Então, presta atenção. Você vai escrever na primeira folha 7 objetivos claros, precisos e exatos sobre o que realmente você quer. Por exemplo, se o seu objetivo é ganhar 10 mil por mês, você vai colocar lá. Ganhar 10 mil por mês. Ok. Outra coisa. Um outro objetivo. se você é solteiro, se você é solteira, eu quero encontrar a pessoa certa para mim. Então, você vai escrever lá. Encontrar um companheiro ou companheira ideal para mim. Entendeu? Então, vai colocar dessa forma aí. Possivelmente, vai estar aqui uns fechos de luz porque eu estou com o sol aqui. Então, vai ter uns fechos de luz aí. mas só escuta a minha voz que você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo te propor. Tá certo? Vamos lá. E você vai fazer isso com 7 pensamentos claros, precisos e exatos. Eu falo pensamentos, mas seriam objetivos. Ok? No outro lado da folha, você vai escrever 7 decisões que você vai, a partir de então, decidir se comprometer a fazer a partir de agora, a partir de hoje, em prol destes 7 objetivos. Ah, tem uma coisa que é preciso falar que é a seguinte, ó. Neste 7 objetivos, claros, precisos e exatos, você pode escolher apenas um. Apenas um. Que se você alcançar este objetivo, os outros 6 objetivos, você vai alcançar de letra. Tá? Então, você pode escolher apenas um, que se você resolver este um, os outros vão ser alcançáveis. Perfeito? Maravilha. Então, vamos lá. O passo 2, qual que é mesmo? É pegar o outro lado da folha e você vai escrever 7 decisões que você vai se comprometer a fazer a partir de agora, a partir de hoje, em prol destes 7 objetivos. Muito simples, não é mesmo? só que, veja bem, você vai dedicar em torno de 1 hora para escrever os 7 objetivos e também as 7 decisões. Eu acredito que você não vai conseguir fazer isso, estes 2 exercícios, em apenas 1 hora. Então, dedique um tempo para isso. Acorde mais cedo, acorde 1, 2 horas mais cedo e faça isso. Fique um pouquinho a mais à noite antes de dormir e faça isso. E é aqui que nós entramos agora no passo número 3, que é o terceiro 7, 7, 7, 7. Então, 7 pensamentos claros, precisos e exatos sobre o que você quer, 7 decisões também claras que você vai se comprometer a fazer a partir de hoje para chegar mais perto destes objetivos e o terceiro 7 é você dedicar todos os dias 7 minutos pela manhã que você vai meditar sobre os 7 objetivos e também sobre as 7 decisões que você fará à noite também antes de dormir. E por que este exercício funciona? Eu vou te explicar agora o porquê. Como eu disse, uma das grandes perguntas que eu recebo, uma das maiores perguntas que eu recebo quase que todos os dias é a seguinte, Misael, como eu vou deixar de pensar naquilo que eu não quero? Se a situação que eu estou passando no momento está fazendo com que eu pense nisso, eu sei que isso está me prejudicando, eu sei que isso me trava de ir para frente e de pensar em novas coisas, só que é aqui que entra o desafio da decisão. É necessário que você se desafie e se comprometa a fazer 7 coisas, a pensar sobre essas 7 coisas todos os dias. Por quê? a partir do momento que você faz isso, você deixa de pensar por que você não pode, entendeu? Você deixa de pensar por que você não pode, por que você não pode e você começa a pensar como eu posso e por que eu posso. Conseguiu identificar a diferença? quando você pensa somente em por que você não pode, pelas suas limitações, por que você não tem dinheiro suficiente, por que você não tem uma pessoa que te apoie, por que você não tem tempo para isso, por que a empresa que você está, por que o mundo, por que Deus, por que o diabo, por que não sei mais quem está te prejudicando, quando você deixa de pensar sobre isso, e isso é muito interessante, você dá lugar da mesma forma que o copo com água suja de café, deu espaço para a água limpa da torneira, então o que começa a acontecer a partir de agora, você dá espaço para que aquela pergunta positiva, como eu posso conseguir, como eu posso ter, e por que eu mereço ter, por que eu posso ter isso, isso é muito interessante, é aqui que a mágica começa a acontecer, porque você para de pensar naquilo que não importa mais, naquilo que está te prejudicando, e você começa a pensar no que realmente importa, naquilo que pode fazer uma diferença na sua vida, eu vou estacionar o carro aqui, porque eu preciso te mostrar essa visão que eu estou tendo aqui, olha só que incrível, que bacana, olha que vista, legal né, isso aqui é conhecida como a praia mole, olha só, resumindo, basicamente o que que você vai fazer, você vai separar um caderno, uma caneta, que você vai usar somente para isso, e vale colocar que esse exercício não é para você fazer apenas uma vez, bem, depois que você separou o caderno, a caneta, você vai escrever sete objetivos claros, precisos e exatos sobre o que realmente você quer da sua vida, sete objetivos, ok, no outro lado da folha, você vai escrever sete decisões que você vai se comprometer a partir de hoje, a partir de agora, se você tiver Instagram, se você tem algum amigo, amiga, alguém da sua família, enfim, que você pode falar para ele sobre, para ele, para ela, sobre esse exercício, é melhor, se comprometa com essa pessoa, diga para essa pessoa que você vai se comprometer a partir de agora, para fazer isso, você vai notar que o grau de compromisso que você vai ter vai ser maior, é como se você se obrigasse a fazer aquilo, tá, é essa sensação que você deve ter, se obrigar a fazer aquilo que estiver ao seu dispor para fazer, que estiver ao seu alcance para fazer, porque se você simplesmente, ah, eu vou fazer quando der, quando der eu faço, a hora que surgir mais oportunidades eu vou fazer, nunca vai surgir mais oportunidades, não vai, se comprometa a fazer aquilo que você escrever, se você tiver alguém para se comprometer com essa pessoa, melhor ainda, e por último, não menos importante, até eu considero uma das partes mais importantes desse exercício, que é você meditar sobre estes sete pensamentos todos os dias, meditar sobre essas sete decisões todos os dias, sete minutos pela manhã e sete minutos à noite antes de dormir, faça, e depois, por gentileza, volte novamente aqui, encontre alguma forma de me contar o seu progresso, pois eu sei que se você aplicar isso que eu estou compartilhando aqui contigo, muita coisa vai mudar, só que essa mudança vai começar primeiro aqui, na sua mentalidade, perfeito? Eu espero que tenha feito sentido o que nós discutimos agora, nessa conversa aqui, se você gostou do que foi dito aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário também me dizendo o que mais fez sentido, se fez sentido ou não, o que você acrescentaria nessa técnica e compartilhe esse vídeo com seus amigos, acredite, se fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas também, te deixo um forte abraço, nos falamos em breve, tchau, tchau!